Eu pelo menos não aguentei ouvir isso durante 18 segundos, tá ligado? Não adianta você ficar repetindo o mesmo loop, porque o público fecha o vídeo do YouTube, na internet é tudo muito mais simples. Então se o cara não ver que seu som tem uma paradinha a mais ali, ele vai fechar tudo, meu irmão. Ele tá pouco cileando, se você se esforçou pra fazer esse loopzinho aqui, de, sei lá, esse loopzinho curto, tá ligado? De dois compassos. Não, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui, aqui já é hora de alterar, tá ligado? Já no segundo compasso dá uma alteradinha, ó. Vem pra cá, ó. Tá vendo? Aqui eu já criei uma alteraçãozinha, então não ficou... Isso aí, se ficar nesse mesmo loop, a galera vai ficar maluca, mano. Vai ficar tipo, véi, esse cara é doido, ele tá querendo me torturar, esse beatmaker. Aí aqui nesse segundo, nesse terceiro, no caso, né? Vou continuar a mesma coisa. Só que vai descendo, tá ligado? Pra meio que criar uma variaçãozinha. E aí, por exemplo, o primeiro e o terceiro compasso, que são esses dois aqui, deixei iguais, porém o segundo e o quarto, eu deixei eles diferentes. Olha só, como fica interessante, totalmente diferente de você ouvir uma música bem trabalhada do que uma parada simplesmente repetida de qualquer jeito, tá ligado? Então, ó. Tá vendo? Aqui eu poderia até concluir aqui, ó. Tá vendo como ficou da hora? É meio que deu uma conclusão pra sua melodia. Você não ficou um negócio repetindo, simplesmente feito no facão, como a gente chama aqui na Bahia, quando as coisas tem que... Feito de qualquer jeito, é feito no facão, tá ligado? Então, o que eu vou fazer? Eu vou adotar essa segunda parte aqui, que são os outros quatro compassos. No total, vamos fazer oito compassos aqui. Eu vou adotar eles, eu vou dar um CTRL B aqui, e aqui ainda vou dar uma variada, você vai ver. Essas duas primeiras notas aqui, eu tô usando o CTRL SHIFT pra selecionar mais de uma ao mesmo tempo, beleza? Então, vai ficar isso aqui. Vou apertar SHIFT no teclado e clicar nas notas, que aí eu já dupliquei, elas estão duplicadas. Eu vou apertar CTRL pra ser uma oitava. Aí eu vou criar meio que uma... a parte mais grave, tá ligado? Pra criar uma cama. Manualmente mesmo, não tem problema. Tá... E aqui... É aqui eu criei meio que uma parte mais grave pra dar uma cama, beleza? Isso aqui eu já tô incrementando minha melodia, ou seja, eu não fico com uma melodia seca só na mesma oitava ali. Não vou complicar isso pra vocês não, tá ligado? Eu só vou pegar aqui, ó, e subir oitava, beleza? Só vou mudar esse timbre, porque eu tô achando que ele é meio estranho. Vai? E aí, o que que acontece? Eu não precisei alterar a segunda parte aqui totalmente. Eu só subi oitava. Mas isso já dá um aspecto diferente na música. São as mesmas notas tocadas no mesmo ritmo. A única coisa que eu mudei foi a oitava, mano. A oitava da melodia principal. Então, velho... Aqui tem uma melodia, tipo, de cama, né? Que eu chamo, né? É a minha gira pro bagulho. Tipo, a melodia pra dar uma... Meio que uma parte mais grave, pra dar uma preenchida na melodia principal. E a melodia principal é essa aqui. Simplesmente subir oitava. É basicamente a mesma nota, tá vendo? Aqui, ó. Ré sustenido. Aqui também é Ré sustenido, só que tá na sexta oitava. Então, vou ouvir de novo. Muito melhor do que aquele primeiro loopzinho que a gente fez, velho. De verdade, tipo... Só aí já dá pra ver que é notável, tá ligado? Outra... Tchau, tchau. 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 E aí